Vários setores da sociedade ainda sentem os reflexos causados pelo novo coronavírus. O empresariado ainda busca alternativas para alavancar os seus negócios e começa a ver um novo cenário se apresentando com a vacinação já iniciada. Mas a preocupação ainda continua. A preocupação é a mesma, inclusive, é o que todo mundo espera, que é a vacina. Então o comércio não é diferente dos demais setores, mas achamos que está dando uma melhorada. Desde que o comércio trabalhe, já é uma questão de garantia de emprego. Então é isso que nos preocupa, que se houver desemprego, não haverá venda. Então não haverá venda, já fica complicado para o nosso sistema de trabalho. O Sindicomércio, com sede aqui em Pato Branco, representa 41 municípios da região sudoeste do Estado. Algumas demandas aumentaram na entidade. As empresas hoje precisam trabalhar para ter um retorno para que não tenha desemprego. O que é que acontece? Que nós, comerciantes, precisamos que o governo faça a parte dele e reveja esses cálculos dos impostos que estão acontecendo, que não adianta prorrogar para 30, 60 dias os impostos, se não está acontecendo as vendas. As empresas estão realmente com problema. Então eu acho que a maneira mais certa seria uma isenção de imposto em um período. Porque contemplar o que? Tipo, trabalhar daqui a 30 dias, 60 dias, prolongar, não vai resolver os problemas das empresas. As empresas seguem uma série de protocolos estabelecidos na pandemia para funcionar normalmente.